Vai pro bom! É esse escanteio! Pegou o goleiro, tá em jogo! E adivinha? Escanteio! Cavani... Lucas... Mota... Mota, chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola. Mandou dali mesmo! Ele tinha certeza que ia marcar um golaço, Caio, e olha o que aconteceu. Chute muito ruim de longe, Thiago, não passou nem perto. Sérgio Ramos, Rames Rodrigues. E lindo, foi de calcanha. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Se acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. Desviou e saiu. É escanteio, pode levar perigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.